O Circuito Aprosoja, na sua sexta edição, tem o objetivo de planejamento da safra. Esse é o mote do Circuito Aprosoja desde o seu início, desde a sua primeira edição. O Circuito Aprosoja é um evento que faz três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, faz com que o produtor tenha noção dos trabalhos da Prosoja. Segundo, traz para o produtor informações modernas, informações atuais do mercado e das necessidades que o Mato Grosso tem em reduzir seus custos de produção. E terceiro, dá uma visibilidade internacional para o Estado do Mato Grosso. Então, tudo isso traz uma harmonia entre renda, informação e relacionamento do produtor com o mundo e do produtor com a Prosoja, do produtor com o Estado do Mato Grosso. Nós temos, dentro da sexta edição do Circuito Aprosoja, 20 cidades no Estado de Mato Grosso. Cuiabá, no lançamento e 19 núcleos da Prosoja. São cidades onde a Prosoja tem uma raiz, tem uma ponte lá através dos produtores. Além de cinco cidades fora do Estado de Mato Grosso, onde a Prosoja quer levar esse know-how, esse conhecimento, essa informação, para que os outros estados também fomentem esse trabalho de planejamento. No Circuito Aprosoja, nós estamos discutindo, por exemplo, mercado, que é um fator fundamental. Num momento como esse, os produtores estão já se preparando para a próxima safra, estão comprando os insumos, quer dizer, acabamos de concluir essa safra. Então, é importante para nós mostrarmos um cenário para esses produtores. O que a gente está imaginando, para onde esse cenário deve ir, qual que é a intenção, por exemplo, do mercado chinês, que é o principal mercado que o consumidor nosso compra 62% da soja que nós exportamos. O mundo está fora de muitos alimentos, de soja, de mago, de mago, de mago, de mago, de mago e de mago, em particular, são a parte mais crucial da alimentação do mundo, e vai ser a parte mais importante do mercado global do mundo. O Brasil, o exportador é aumentado cada ano. Se eu me lembro, em 2005, o Brasil já deve ser o maior exportador para China, e, depois, os Estados Unidos estão aumentando. Mas, eventualmente, como você sabe, os Estados Unidos estão restriturados, e a Argentina não está aumentando muito rápido. O Brasil, eventualmente, vai ser o maior exportador. E esse é o único potencial de oferecer o sojinho para a China. A outra questão é que a gente discute muito com eles, a gente vai estar falando sobre comunicação, a importância da comunicação, é uma demanda já do nosso associado, do produtor, para que a gente faça a comunicação com a sociedade. Então, a gente vai estar falando com qual é o papel da professora, o que a professora já projetou, o que nós já estamos fazendo, de acordo com a demanda dele, mas também passando um pouquinho do dever de casa, o que é que ele deve fazer. Esse passa a ser um tema também fundamental. É extremamente importante tirar a história dos agricultores e a diferença entre a compreensão rural e a compreensão suburbana ou a compreensão da cidade da agricultura é muito diferente. Então, é importante contar a história da agricultura para que os centros urbanos e as pessoas que vivem nas cidades entendam isso. Nesse evento que a gente vai estar no interior, nós vamos estar discutindo em muitos lugares, vão estar discutindo temas importantes para eles, como é o caso, por exemplo, da questão ambiental. Vamos estar falando também sobre logística. Então, no interior, nós fazemos o resumo de tudo aquilo, das conquistas da ProSoja, o que a gente já conquistou, mostrando para eles os resultados, prestando conta mesmo, mas também vamos estar falando daquilo que é importante fazer. Eu falei sobre as perspectivas de crescimento da demanda mundial de produtos agrícolas e o tamanho do Brasil nesse mercado. Quanto que o mundo vai demandar de produtos agrícolas em 2030 e 2050, de acordo com os dados da FAO, que é a organização da ONU que cuida de alimentação, e eu coloquei o Brasil nesse contexto, para mostrar o quanto que o Brasil tem que atender, tem que crescer em soja, carnes, milho, e os gargalos, os problemas que a gente precisa vencer para chegar naquele nível de produção. O mais importante da apresentação é mostrar que o ganho de logística é diretamente repassado para o produtor. E aí a gente compara, durante a apresentação eu mostrei alguns comparativos, que hoje, por exemplo, para você exportar uma tonelada de soja do Mato Grosso, você gasta em uma média de 100 dólares, enquanto que nos Estados Unidos e na Argentina você gasta 20, 25 dólares por tonelada. Ou seja, parte da premissa que o nosso país tem um custo logístico mais caro que os outros. A diferença entre o valor da soja no porto menos o custo logístico é quanto sobe o produtor. É óbvio o estado de Mato Grosso com o potencial que tem e a perspectiva de crescimento que ainda existe dentro do nosso estado. Há necessidade de pensarmos alternativas para garantir um escoamento adequado, fazer com que os gargalos sejam efetivamente compensados. E isso é feito por meio de um planejamento logístico, de investimento em transporte, onde efetivamente busquemos maior competitividade e redução do custo do frete. E alternativas para se buscar novos mercados, onde se pense não só o escoamento da produção, mas também a entrada dos produtos, insumos e bens de consumo, que farão com certeza com que o estado de Mato Grosso e toda essa região prospere. Você tendo uma base de organização, como tem a ProSoja, essa entidade, não só na organização da produção, mas dos estudos científicos, na busca de estrutura para os produtores, na defesa dos produtores, como está ocorrendo agora na discussão do endividamento dos produtores. E quando traz um evento como esse, que é o sexto realizado no estado de Mato Grosso, eu não tenho dúvida que enriquece e a cada ano melhora a estrutura para os produtores e intensifica a relação não só com o governo do estado, mas com o governo federal. A ProSoja dá um exemplo de como deve se dar a organização setorial para que não só as pessoas que estejam nessa cadeia, elas possam entender bem o que significa produzir, gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, como também como o governo pode agir, seja o estadual, o municipal ou o federal, para ajudar a resolver os problemas que afligem, que dificultam um determinado setor. O produtor sempre deseja receber mais informações, não só de mercado, mas de como é que ele pode se posicionar no futuro, em relação à própria logística de cada região. E também, pelo que o Glauber me explicou, esse circuito vai ser já a nível nacional, vai estar andando pelo Rio Grande do Sul, pela Bahia, pelo Centro-Oeste, enfim, levando informação e buscando informação. Acho que esse é o papel de uma entidade que quer sempre ser atual e que pretende deixar o seu associado, aqueles que militam na área da soja, bem informados, para que não errem nos seus negócios, não percam, de repente, o tempo, o time de fazer algum negócio. Para nós, é importante lembrar que a Monsanto é uma empresa 100% focada no agronegócio. Nós temos a base do nosso negócio, a essência do nosso negócio na agricultura. Então, estar junto do circuito da ProSoja é uma maneira de levar o nosso compromisso, de aumentar a produtividade, de ajudar a conservar, de ajudar a preservar o meio ambiente para o agricultor brasileiro, em especial para o produtor de soja, que é muito importante no nosso negócio. A razão é muito simples, porque a Cagil está estabelecida, está instalada no Mato Grosso já há um bom tempo, e nós crescemos, a empresa cresceu, nós como pessoa crescemos, e vemos a ProSoja crescer junto. Então, nós queremos estar integrados nessa cadeia, estamos integrados na cadeia. A importância é que isso dá força, dá força para a instituição, para a entidade, que eu considero que é a ProSoja, porque a gente percebe claramente que o tempo passa, os problemas continuam, seja problema de logística, problema de custo. Então, se não tiver o pessoal todo unido e trabalhando para resolver o que é realmente prioridade, nada acontece. O Circuito ProSoja, na sua sexta edição, é o maior evento que nós temos aqui no Estado, voltado para o público rural, para o sojicultor. Por essa razão, sendo o nosso público, e além do que grande parte do recurso que nós trabalhamos, algo em torno a mais de 80% do recurso do Senar, vem do setor soja, é primordial para a gente estar junto com a ProSoja nesse evento, divulgando o cenário também, divulgando as ações do cenário, divulgando também, levando palestras técnicas para o produtor, da forma que nós estamos vendo hoje. A gente começou pequenininho, eu lembro da primeira vez que a gente fez. Hoje, pode-se dizer que é um dos maiores eventos a nível de Brasil, pela repercussão, pela penetração, pela expansão. Então, acho que isso só traz orgulho, né? Por a gente poder ter conquistado esse espaço, poder estar atingindo os produtores. Então, acho que a gente só tem mesmo que agradecer esse produtor associado nosso, essa pessoa que realmente acreditou na ProSoja, que fez a ProSoja virar o que é, que contribuiu, que contribui para que tivesse uma associação forte, que hoje eu posso dizer que é uma das associações realmente mais fortes desse país aqui, que tem uma repercussão a nível mundial. Então, eu fico muito feliz e só tenho a agradecer ao produtor. Produtor, não perca a oportunidade. Venha conosco, venha na sexta edição do Circuito da ProSoja. Obrigado. 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 Obrigado.